Dendobrium fibriato. Estamos em setembro de 2022. Hoje eu vou mostrar para vocês a floração mais linda que já tive aqui no meu cultivo desse Dendobrium. Olha, ele está com 36 cachos de flor e cada cacho tem em média de 12 flores. Olha que espetáculo que está! Uma floração dos sonhos. Aquela floração que a gente sempre espera que aconteça. Esse Dendobrium já está comigo há algum tempo, há muitos anos. Olha, sempre nesse mesmo vaso, nesse mesmo substrato. A adubação que eu faço nele é adubação orgânica. E olha que coisa mais linda que ele me presenteou este ano com essa floração. E olha que coisa mais linda que eu faço nele é adubação. Então, vamos lá.